Bom, então vamos fazer um passeio na tua vida aí, Scarpelli, né? Vamos lá, Perón. Como é que era o Scarpelli quando pequeno? Levado, né? Bem levado, né? Saía andando pela cidade, pelo horizonte, né? Descalço. E brincava na rua, descalço. Chegava em casa todo sujo, mundo, minha mãe brigava. Teve um episódio uma vez que eu estava na rua, né? No bairro Coração, Carístico, em Belo Horizonte. E alguns pivés vieram correr atrás de mim. E para me livrar, às vezes eu pulei dentro de um barril de pinche. Eles estavam asfaltando a rua, né? Eu cheguei em casa, toquei a campainha. Minha mãe olhou e falou assim, quem é você? O que você quer? Ela não te reconheceu. Não te reconheceu. Estava completamente pretinho todo, né? Pinche, né? E ficou me esfregando com palha de aço, meu amigo, uns três dias para sair aquilo que não saía de jeito nenhum e por nada nesse mundo, viu? Entrou pinche até pelo ouvido ali. Então a gente brincava na rua quando era criança. Fica esconde, carrinho de rolimã. Eu gostava muito de jogar jogo de botão, né? Estrelão, né? E também com os amigos, passeando pela rua, pela cidade, jogando bola na rua. Na escola, eles não davam para nós bola de futebol, né? A gente fazia bola de meia. Cada um levava uma meia, fazia uma bola de meia, uma meia assim, fazia uma bola de pano, né? E ali, parecia que a gente estava jogando um campeonato mundial de futebol, FIFA, né? Você tinha quantos anos? Ah! Ali, esse evento aí, eu tinha uns cinco, seis anos, né? Depois eu estudei sempre em escola pública, né? Colégio Municipal Marconi, em Belo Horizonte. Era uma escola muito boa. E ali a gente brincava muito no recreio, né? Com a bola de meia, né? Que a gente fabricava. Eles não davam a bola para a gente jogar futebol de salão lá, sabe? E tinha umas coisas interessantes que remontam à nossa infância e nos trazem muito orgulho, sabe? Hoje, como eu disse para você uma vez que a gente conversou, né? Hoje, as crianças, elas têm tudo, Pedro. Os pais dão tudo, né? Um celular do último modelo, um computador, um quarto só para elas, com todo o conforto e luxo, né? E a gente, a minha geração, a gente cresceu, os pais tinham muitos filhos, né? Seis, sete, oito, nove crianças, todas morando, às vezes, num só quarto ou dois quartos com beliches. E a gente tinha um tênis, né? Duas, três calças, duas, três camisas, né? E era muito feliz, mais feliz que essas crianças de hoje, viu? A gente tinha a época da inocência, para namorar era uma dificuldade danada, né? O colega da turma que dava um beijinho na namorada era o nosso herói, viu? E era coisa rara, né? Era coisa rara. Você descendo a família inteiramente italiana, né? Sim. E aí, conta um pouco para nós aí como é que é. Vocês vieram de onde? O meu bisavô, Antônio Scarpelli, né? Ele foi para o Brasil de Cozenza. Ele nasceu no Comunicélico, 1.200 habitantes. Em 2000 e... Não sei se foi 19 ou 20, eu viajei até Tchélico para conhecer a cidade onde nasceu o meu bisavô. E foi muito emocionante eu conhecer a cidade onde ele nasceu, uma cidade bem pobrezinha, né? Com pouca coisa. E uma estrutura bem precariazinha. E foi muito legal que a casa onde o meu bisavô nasceu na Itália, no Comunicélico, em 1872, ainda está lá até hoje, meu amigo. Ainda existe a casa? Ainda existe a casa onde o meu bisavô nasceu, antes de ir no Brasil. E você foi lá? Fui lá para conhecer a cidade onde nasceu o meu bisavô, né? Resgatei toda a história da minha família, porque tinha um comunivizinho ainda menor. Eu consegui recuperar a certidão de nascimento do meu bisavô, de casamento do pai dele, o Michele Scarpelli com a Tietilha. Depois eu consegui o casamento dos pais do meu antenato italiano, né? E também da mãe, consegui a certidão de nascimento dos meus tetravós, né? Também dos trisavós, por parte, tanto homem quanto mulher. Eu tenho vários sobrenomes italianos. Santoro, Librande, Scarpelli. Eu tenho vários sobrenomes italianos. Ficou Scarpelli por quê? Porque a minha árvore, né? Tem muitas mulheres. Você sabe que quando a mulher se casava com o cidadão brasileiro, ela tirava o sobrenome italiano do nome dela e deixava o nome do homem, do marido, né? Então, é muito normal na cidade italiana nós termos famílias e transdescendentes que não têm o sobrenome italiano por isso, porque em algum momento ali tem uma linha materna, né? A minha bisavó é de Cúcaro Vétere, perto de Nápoles, em Salerno, né? Então, eu sou salernitano e calabrese. É uma bela mistura. Todo mundo fala que essa mistura aí tem que ser bem capa tosta, né? Bem cabeça dura. Eu tenho essa mistura calabre com Nápoles aí. Mas quando é que você foi despertar para isso? Certamente foi você que abriu esse caminho, porque a sua família, na maioria... Eu fui reconhecido italiano, antes mesmo da minha mãe ser reconhecida italiana. Isso é até legal o pessoal saber, né? Se chama salto de gerações, né? Você não precisa que a geração antecedente à sua reconheça a cidadania para você ser reconhecido, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Então, eu tinha um sonho de resgatar as minhas origens italianas, um sonho de viver na Itália, e eu fui para a Itália para fazer o meu próprio processo e morei de verdade, fiz pela via administrativa presencial morando e nunca mais saí da Itália depois que eu fui para fazer o meu processo, né? De reconhecimento italiano presencial. O que é o que eu defendo? Você quer fazer a via presencial? Mora na Itália, venha morar. Você fez presencial. Presencial, fiz presencial. E, dali, eu nunca mais saí da Itália depois que eu fui reconhecido na Itália. Eu vim para morar e fiquei. Já são aí dez anos, né? Residindo na Itália como cidadão italiano. Eu reconheci a minha cidadania e nunca mais saí do país. Oscar Pelli, como é que começou essa tua história? Você fez direito já com intenção ou não? Pelo contrário. A história é uma história muito interessante, sabe, Peron? Como todo interdescendente, né? De origem humilde. Todos nós, todos nós, né? Somos filhos de imigrantes italianos que foram para o Brasil. Tivemos uma infância bem difícil, né? Eu lembro de um episódio. Eu e meu irmão, a gente não recebia do meu sopá o dinheiro suficiente para pegar o ônibus para a escola e não sobrava o dinheiro para a merenda, né? A gente ia para a escola para poder comer no intervalo o pão com molho, né? Era um pão de sal com uma passada de molho de tomate. E a gente era doido para comer também as salsichas, sabe? E de vez em quando a gente ficava um dia sem comer o pão com molho para juntar mais o dinheiro do ônibus para comer o pão com molho e salsicha, né? Porque o dinheiro não dava para as duas coisas. O dinheiro não dava para comer o pão com molho e salsicha. Tinha que ficar dois dias sem lanchar e ia perto da escola para comer o pão com molho e salsicha. Isso forma caráter. Essa dificuldade que os nossos pais impuseram a nós, a geração anterior, isso molda muito o caráter. É você saber e reconhecer a dificuldade que é a vida, o sacrifício que é. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai brigava muito, né? Em casa, às vezes, quando algum filho falava assim, ah, não quero comer chuchu, eu não como giló, eu não como alguma determinada verdura ou alguma coisa, né? Era o que ele tinha condição de comprar, né? Então, ele nos obrigava a comer o que tinha ali para comer, né? As crianças hoje são muito bem tratadas pelos pais, e isso acaba prejudicando a formação do caráter dessa geração. Elas têm tudo de mão beijada. Eu vejo muito, eu não tenho filhos, né? Eu e minha esposa não tivemos filhos, vou contar um pouco dessa história para você, mas eu vejo que hoje os pais tentam dar para os filhos tudo o que eles não tiveram e acabam estragando essas crianças um pouco, sabe? Você está no caminho, segue um caminho um pouco diverso, então. Eu penso, né? Eu sou meio hoje também, seria um pai coruja, né? Com certeza. A gente teve a vida muito difícil, não posso julgar, né? Eu acho que meu filho ia acabar sendo muito mal acostumado, ia dar tudo para ele que pudesse. Por que você começou a trabalhar com quantos anos? Ah, com nove anos de idade, eu já lavava os carros na rua ali, dos meus vizinhos todos, né? Na rua que eu morava. Eu saia com um baldinho, com sabão e uma bucha, batia a campainha e pedia aos vizinhos para lavar o carro deles, né? Que estava estacionado na rua. E aí eu tinha meu dinheirinho ali, porque eu lavava o carro dos vizinhos. Uma certa época a gente vendia também chup-chup na rua, fazia aquele suco tangue, né? Colocava no saquinho, congelava e vendia. Depois eu fui trabalhar em uma loja de materiais de construção com 12 anos de idade. Eu carregava ali, separava mercadoria, canto de PVC, material de construção. Depois eu fui trabalhar na Mesbla. Eu fazia, eu carregava um malote na Mesbla, né? Mensageiro, documentos para todo lado da cidade. Eu lembro muito disso. Na rua do Pinapaz, no centro de Belo Horizonte, eu gastei todo o dinheirinho que eu ganhava de salário comendo uma coxinha que tinha lá, uma coxinha de frango com catupiry, que era o meu maior desejo, era comer aquela coxinha todo dia. Eu gastava o meu salário com aquela coxinha ali. Aí você conseguiu fazer curso superior, etc. Eu me apaixonei, né? Você contou um período aí, uma época que você foi desafiado por uma parente tua, não sei quem era. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu casei muito jovem, conheci minha esposa no colégio estadual central, né? No colégio famoso Belo Horizonte. E lá a gente se conheceu, eu tinha 16, ela 15. E a gente, eu apaixonei e tal, e depois, mais tempo, mais pra frente, a gente se conheceu e casou. Foi tudo muito rápido, né? Até alguns parentes achavam que ela estava grávida, mas não estava não, sabe? Foi pra achar o mesmo. A gente se casou, eu tinha 19, ela tinha 18, né? Eu já completei 30 anos de casado. E aí, uma vida muito difícil, nessa época de casado, depois de passar por muitos empregos, eu era vendedor ambulante de instrumento e material odontológico. em Belo Horizonte, com 19 anos, 20 anos de idade. Eu subia o prédio comercial nos centros de BH, por último andar, eu ia bater uma campainha nos consultórios dos dentistas, ia descer na escada e bater uma campainha e vendendo sugador, luva, material odontológico para dentistas, né? E ficava todas as noites triste, né? Preocupado, né? Não quero ter dinheiro, ter as coisas, né? Poder realizar os meus sonhos, da minha esposa. A gente casou, a casa que a gente foi morar só tinha a cama. Os elétricos domésticos eu comprei num consórcio, né? Geladeira, televisão, fogão. Dei um lance no consórcio para tirar os elétricos domésticos, viu, Peron? É. Olha só. No início da vida. Chamava o consórcio high-tech, né? Aí a gente se casou e tal. E depois, com o incentivo dela, muito da minha esposa, eu fui estudar direito, né? Eu não acreditava que eu conseguiria fazer o vestibular, não acreditava que eu conseguiria fazer a faculdade de direito, porque eu venho de origem muito humilde, estudei sempre em escola pública, né? Então, para minha surpresa, eu estudei por conta própria e passei no vestibular para o curso de direito. E fui me formar em direito, tranquei matrícula duas vezes na faculdade por falta de condição econômica de pagar a mensalidade. Me formei em direito já com 33 anos de idade. Hoje eu tenho 52, né? Eu vou fazer, estou a próxima a fazer 20 anos de formado. E foi muito difícil, porque o que me incentivou o curso de direito foi realmente o incentivo da minha esposa, mas também uma parente nossa comentou, né? Você nunca vai ter um curso superior. Isso me marcou muito, sabe? E eu falei assim, você não pode dizer isso para um calabresa, né? Não diga isso, mas jamais. Para um italiano. E aí, isso aí, calou fundo. Foi tua motivação, né? Isso foi fundo em mim, sabe? Eu falei, não, agora eu vou ter que, de qualquer maneira, provar para essa pessoa. Eu acho que você pode vencer na vida, ou tentar vencer na vida, por vários motivos, né? Mas quando você é desafiado, realmente é um motivo muito forte para você superar e ganhar forças e ir atrás, né? Achei que tudo ficaria bem, seria mil maravilhas, né? Aí eu me formei em direito e aí não tinha nenhum cliente, né? Absolutamente nenhum cliente. Muita dificuldade, morando de aluguel. A gente não tinha nem carro, quando casamos, dava de ônibus, né? E aí eu formei em direito, já com 33 anos de idade, veja você. Já tinha filhos, não? Não, tínhamos filhos. Aí a gente... Eu fiz um cartão de visita e comecei a distribuir meu cartão de visita nos pontos de ônibus, no centro de Belo Horizonte, sabe? A minha ideia inicial como advogado era pegar causas de pessoas que tinham nome no Serasa, ou tiveram problemas com restrição cadastral e eu defendê-las, né? Nesse ponto. E aí eu fui conseguindo um cliente aqui, um cliente ali, um cliente ali, né? Eu quero contar, Perón, eu quero te contar uma passagem muito interessante, né? O meu antepassado italiano, o Antônio Scarpelli, a especialidade dele era leinhame, né? Artesanato em madeira. E quando o meu antepassado, que nasceu em 1872, o pai dele tinha morrido na Itália, o Michele, inclusive visitei o cemitério em Chélico, né? Onde muitos dos meus antepassados estão enterrados. Quando o Michele morre, a minha trisavó, a Tietília, viaja para o Brasil com o Antônio Scarpelli e ele se aprimora, né? Especializa em leâmbio, artesanato em madeira. E ele trabalha na construção dos móveis do Tribunal da Sede, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ali na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, né? Muitos anos depois, eu me formo um advogado, em 2006, né? E vou fazer uma sustentação oral no próprio tribunal, na tribuna ali, onde os móveis, né? Foram fabricados, talhados à mão pelo meu antepassado italiano. Eu tenho certeza que onde meus antepassados estiverem, ele com certeza está orgulhoso de mim, da minha história. Eu agradeço a valentia dele, né? Que começou toda a história da minha família no Brasil. Foi o Brasil criança, sem o pai, né? Apenas com a mãe. Depois eu fui convidado para ser professor numa faculdade interior de Minas Gerais. Olha para você ver como é a vida. E um dia eu estava ali na faculdade, depois da aula, né? E um aluno me procurou, falou assim, ah, professor, eu quero conversar com o senhor e tal. Eu falei, ah, estou muito cansado, a gente conversa amanhã. E a gente nunca deve desmerecer uma pessoa de hipótese nenhuma. E eu aprendi nesse dia, sabe? Esse aluno gostava muito de mim, sempre me procurava. E eu nunca dava atenção para ele, porque eu estava muito cansado sempre. A aula acabava às dez e meia da noite, eu já tinha trabalhado o dia inteiro, tentando outras coisas e tal. Aí ele falou assim, porque eu recebi uma herança, né? E gostaria que você fosse advogado da minha família, a gente estava precisando resolver muita coisa e tal. E aí eu fui ser advogado dessa família. Foi o meu primeiro grande cliente, eles tinham recebido uma herança de uns seis milhões na época, quase 20 anos, era bastante dinheiro. E aí eu resolvi todos os problemas deles, né? E com esse dinheiro que eu ganhei com essa família, eu construí a minha casa, né? A minha casa no Brasil, com os honorários que eles me pagaram pelo serviço prestado, sou amigo deles até hoje. Foi muito problema que eu resolvi para eles, muito problema. Evitei deles serem enganados, tiveram um problema. Paguei minhas contas, melhorei o escritório, né? Eu virei um advogado exclusivo da família. E concomitantemente a isso, eu fiz amizade com uma família muito forte em Minas Gerais e passei a ser advogado exclusivo deles, né? Um dos maiores frigoríficos do Estado. E aí eu advoguei para eles a nível do Estado inteiro. Era uma empresa muito grande, né? Com faturamento de centenas de milhões por ano. Eu virei o braço direito dessa família. Foi aí que eu comecei a minha reviravolta na minha vida econômica. Depois eu advoguei também para uma grande rede doméstica a nível nacional. Eu tive três bons clientes na vida. Três clientes mudaram a minha vida e mudaram a minha história. E aí quando eu achei que estava tudo bem, Peron, aí eu e minha esposa decidimos, né? Que a gente ia ter um filho. Minha esposa foi fazer os exames, a situação financeira melhor, a gente já estava morando em uma casa própria, tudo perfeito, né? Para você ver como é a vida. Depois de tanta luta, minha esposa com 37 anos, eu já tinha 39, foi diagnosticada com câncer de mama. a mãe dela tinha tido câncer de mama, né? E aí ela foi diagnosticada e recebemos esse balde de água fria na nossa vida, uma preocupação imensa. Graças a Deus, ela superou. Depois tivemos outras fatalidades em sequência, uma atrás da outra, né? A minha esposa perdeu o pai numa cirurgia mal-sucedida, um erro médico. A mãe entrou em depressão, faleceu 8, 9 meses depois, eles eram super fortes, só atletas, bem. E aí, em 2015, cara, depois disso tudo, minha esposa ainda tratando, né? Perdi o pai e a mãe, eu também fui diagnosticado com câncer, né? Eu senti uma dor nas costas e acharam um tumor nas minhas costas. Isso já vai fazer 10 anos, né? Aí eu falei, chega, né? Chega, eu vou embora para a Europa, vou morar na Itália. Aqui o clima está muito pesado. Está morrendo todo mundo, né? A tua intenção era fazer tratamento na Europa ou não? Ou não foi isso? Também, sair, mudar novos ares, realizar os meus sonhos, conhecer os países europeus que eu queria conhecer, viver na Europa um pouco. E naquele momento, eu pensei assim, eu vou morrer. Não tem como, eu vou morrer. E era um câncer realmente muito agressivo, né? Aí eu falei, vamos para a Europa, vamos viver na Europa, eu quero viver um período lá e tal, realizar os meus sonhos e tudo, né? Já na Europa, em 2015, eu resolvi fazer, ajudar as pessoas a realizar o sonho delas da cidade italiana como consultor, né? Aí você aqui não tinha nenhuma ligação com essa área. Onde eu estava no Brasil, nenhuma ligação com a área da cidade italiana, não. Eu fui para a Itália para tentar, para conhecer a Europa, viver um pouco a vida, realizar os meus sonhos, viajar pela Europa e depois, eu pensei, depois eu vejo profissionalmente o que eu vou fazer. Eu já tinha uma condição econômica boa, né? que me permitiu fazer essa viagem e tal, né? Agora, o problema é que chegou na Europa e eu falei assim, ah, eu vou trabalhar com a cidadania, sabe? Eu sei como funciona o processo administrativo, eu sei como são os comuns, como é tudo, eu vou ajudar as pessoas. você começou nessa fase a busca pelas tuas ou já tinha? Eu já tinha. Ah, já tinha. Já tinha. Já era só 20 anos, já. Você já tinha feito a tua parte? Exato, já tinha feito a minha. Eu fiz a minha em 2014. Ah, tá. Então, você já tinha a experiência pessoal. Claro, eu já sabia como era, eu via que era possível e tinha muito amadorismo, muita coisa errada. Aí, eu fui trabalhar com consultoria, ajudei algumas pessoas a fazerem o processo pela via administrativa ou presencial, mas eu logo percebi que aquilo ia dar errado, ia dar dor de cabeça. A Itália não queria, isso em 2015, hein? A Itália não queria. Já naquela época, existia muita pressão, os comuns faziam muita pergunta, o comuns onde eu ajudava as pessoas a fazerem a própria residência delas mesmas, né? Onde eu orientava, era muito difícil, muita pressão. Aí, eu decidi, né? Que eu falei assim, não, eu tenho que buscar uma nova alternativa. Eu não quero trabalhar com consultoria, porque isso vai acabar me trazendo problema mais cedo ou mais tarde. A polícia não quer, os comuns não querem, mesmo sabendo que era legal, mesmo sabendo que era legítimo. Foi aí que eu fui validar o meu diploma. Eu pensei, eu vou validar o meu diploma de advogado na Itália e vou começar a atuar na Itália como advogado. Peguei os meus documentos todos, deu um trabalho imenso, Perón. Tive que rodar as universidades que eu estudei, mandar pegar o inteiro, o teor, arrementa, estudar as disciplinas, traduzir tudo, apostilar tudo, fazer uma certidão que se chama Dicaração de Valor em Loco, que é assinada pelo próprio cônsul. Mas antes disso, você não tinha feito uma passagem para Portugal? Você não estava inscrito lá em Portugal? Já não? Sim. Concomitantemente a isso, quando eu decidi validar os meus estudos na Itália, foi em 2017, eu já estava atuando como advogado em Portugal. Em 2014, eu faço a minha cidadania, em 2015, eu adoeço. Quatro meses depois que eu fiz a minha cirurgia para retirar o outro tumor, eu fui morar na Itália ainda, no pós-operatório. Comecei a ajudar as pessoas a realizar a cidadania italiana delas. Quando foi mais ou menos no meio de 2017, eu trabalhei como assessor prestando consultoria só um ano. Quando foi no meio de 2017, eu falei, não dá, os comunes não querem, a administração italiana não quer, eu não vou forçar numa coisa que vai me dar dor de cabeça, isso vai dar errado. Mesmo sendo legítimo, vai dar errado. Eles não querem, estão criando todo tipo de obstáculo. Isso eu já percebi há 10 anos atrás, quase, 8 anos atrás, 9, né? Aí eu resolvi validar os meus estudos, me inscrever em Portugal, me inscrever na Itália. Foi aí que, estudando a matéria, eu conversei com dois colegas italianos, advogados, e falei, vamos fazer a cidadania italiana pela via judicial? Eles falaram assim, cara, isso é impossível. Como assim? Ninguém nunca fez, não temos nenhuma ação praticamente. Acho que um ou outro colega fez uma lá em 2015, mas nunca divulgou, né? Aí a gente falou assim, aí ele me falaram assim, não vou fazer, não vai dar certo, vai queimar meu nome, vai dar errado. E eu fui insistindo, eu comecei a procurar em Roma um colega avocato que fizesse a ação, né? Comigo. Eu já era naquela época avocato estabilito, eu fui inscrito em dezembro de 2017, que é o advogado estrangeiro que pode exercitar a profissão na Itália sem ainda ter o título de avocato, né? Assinando junto com um colega italiano. Aí um colega topou fazer um processo comigo, ajuizamos a ação, montamos a peça processual, uma família topou o desafio e quando foi em abril de 2018, três meses depois, três, quatro meses depois, veio a sentença, procedência. Ganhamos a ação da via paterna judicial. Naquele momento, eu me vi, né? Entre a cruz e a espada. Agora eu preciso ganhar dinheiro, preciso divulgar para as pessoas esse direito. isso vai salvar as pessoas de ficarem livres das filhas do consulado e livres dos coiotes. E, claro, vai ser bom para mim economicamente, eu vou realizar o sonho das pessoas dentro da lei. Foi aí que eu divulguei, né? Nos grupos de Facebook de cidadania que era possível fazer a cidadania pela via judicial. Não precisava contratar coiotes e cometer crime. Isso foi um dos maiores erros da minha vida, né? Porque eu bati de frente com o interesse das pessoas que atuam no submundo da cidadania italiana, né? Porque a via judicial ela destruiu o business dos coiotes, né? Porque o processo administrativo feito errado com falsa residência só faz uma pessoa. No judicial, você pode colocar 40 pessoas numa ação, né? Foi aí que eu comecei a ser difamado em larga escala 24 horas por dia no Facebook, nos grupos de WhatsApp de cidadania por pessoas que se viram revoltadas com eu falar que era possível fazer a via judicial. Pouca gente conhece a minha história, eu tenho clientes que conhecem. E foi uma guerra. Criaram perfil falso com o meu nome, criaram reclamações falsas com o meu nome no reclamo aqui, começaram a distribuir links de falsas reclamações, perfil falso, até perfil com a minha foto falsa tinha. Contratei colegas que atuam na área do criminal, né? Interpelamos criminalmente, sumiram todos, sumiu todo mundo. Mas a minha grande conquista foi que começou a vir uma quantidade enorme de sentenças e causas ganhas. E a cada dia que eu publicava uma vitória judicial da via paterna, começavam a perceber que eu não estava mentindo, porque no início diziam que eu era golpista, que a via judicial paterna não tinha como fazer. Olha que interessante, né? Hoje todo mundo que trabalha com a cidadania, até os coiotes aí, são captadores da via judicial. E aí eu fui muito atacado, ninguém nunca me pediu desculpas. por ter sido atacado e difamado covardemente, por ter feito um trabalho e criado uma nova estrada, que todo mundo hoje ganha dinheiro e muita gente ficou milionária, e falaram que era mentira minha, que não era possível fazer judicial. E foi aí que você criou a corrente do bem? Como é que foi isso aí? A corrente do bem e madeira de demolição. Conta essas duas aí. Me excluíram dos grupos de Facebook que começaram a me difamar 24 horas por dia, né? Com falsas acusações inventadas para denegrir a minha imagem. Isso para um advogado é terrível, né? O advogado trabalha com o nome. E nós vivemos o mundo das fake news. Infelizmente, o brasileiro tem o péssimo hábito de acreditar em uma coisa que ele vê escrita. Tem que procurar a versão da outra parte, né? Ninguém pode ser condenado a nada previamente. O Facebook não é um tribunal que julga coisa alguma. Aí o que aconteceu? Eu chamei os meus clientes e falei assim, eu preciso de vocês. E eu quero combater os criminosos da tendania. Eu quero contar tudo o que tem de errado e acabar com o business dessa escória do Facebook. Foi aí que eu criei, né? A corrente do bem. Abri um canal do YouTube e todo santo dia, tudo o que acontecia de gente presa, de escândalo, eu fazia um vídeo e comecei a mostrar o rosto e o nome e a foto de todos os coiotes no meu canal. Todo coiote que falava mal de mim, eu mostrava a foto dele no YouTube. Ó, esse aqui é um coiote que está me difamando. O que aconteceu é que ficou uma briga muito pesada, né? para todo mundo. E aí, num determinado momento, fez-se um acordo entre cavaleiros, né? Onde proibiu-se de me difamar em grupos de Facebook, como se isso fosse até um benefício para mim. Na verdade, isso é uma obrigação, né? Ninguém tem direito de difamar ninguém, né? Desde que eu também não ficasse expondo, né? A cara de coiotes e assessores que emitiam crime no meu canal do YouTube. Aí, celebrou-se a bandeira branca e acabou a perseguição contra mim por parte dos coiotes no YouTube, né? Mas, foi um período muito desgastante. Eu estava pós-operado, já retirado de um tumor maligno com câncer e eu era 24 horas por dia atacado nas redes sociais. Aliás, não só você, você e a esposa. A minha e minha esposa. Minha esposa tratando um câncer. e eu também. E eu não dormia atacado 24 horas por dia nas redes sociais por criminosos que destruíram a vida de dezenas, milhares de pessoas que eu denunciava. Ou seja, é muito difícil você lutar contra gostos, né? Porque do lado de cá você tem eu, advogado já inscrito em Brasil, Portugal e Itália, com endereço fixo registrado em conselho de classe. do lado de lá que me atacava e me difamava em Facebook dentro de grupo era um perfil falso com o nome falso e há uma foto falsa. Como é que você, Perón, vai combater um perfil falso? É uma briga muito ingloria, muito injusta você tentar se defender contra perfis falsos em redes sociais. E esses assessores têm centenas de perfis falsos que eles usam para controlar os grupos de Facebook, né? Você processou alguém nesse período? Eu abri várias interperações judiciais criminais contra todos que citaram meu nome em grupos de Facebook e que inventaram falsas reclamações fake lá no Recrema Aqui, né? E todo mundo fugiu na braquiara, como a gente conta e fala em Minas Gerais. E aí, vida que segue, já tem, vai fazer nove anos, né? Me deixaram em paz, também perceberam que eu sou um cara que não faz mal a ninguém, realizei o sonho de mais de três mil pessoas, um dos primeiros brasileiros inscritos como avocato na Itália, foi efetivado, né? Preconcílio Nacional de Forense de janeiro de 2013, 300 vitórias judiciais publicadas no meu site, vai falar mal de mim, como? Pois é, hoje você é um advogado credenciado também, não só na Itália, não é? É, eu sou inscrito como advogado no Brasil, né? Desde 2006, sou inscrito como advogado em Portugal desde 2017, inscrito como advogado na Itália de 2017 a 2022, avocato inscrito na Itália desde janeiro de 23, vou completar dois anos agora, com título de avocato, que é uma coisa muito rara, né, Perón? Eu não estudei direito na Itália, eu fui efetivado avocato na Itália sem estudar na Itália, tendo em vista os serviços relevantes prestados e a prova de intensa atividade jurídica nos tribunais italianos. Quando eu fiz o meu pedido de integração como avocato, eu depositei as duas teses de mestrado que eu fiz na Itália, na Universidade Sapiense de Roma, 300 sentenças e vitórias judiciais e tribunais, dois livros publicados na Itália, que eu escrevi, e Corrote e Lippe Cicopatis, são livros que eu trato da infiltração da máfia da administração pública italiana, é muito bom o livro, são muito bons os livros, vou te mandar de presente. E eles não tiveram alternativa, nem efetivaram, porque na Itália existe essa regra, o advogado estrangeiro que atua a um determinado período de tempo na Itália como advogado e prova ampla atividade jurídica verdadeira e real, extrajudicial e judicial, ele pode pedir a sua integração com o avocato e eles me concedem o título por honra. Então, eu sou um advogado, um avocato italiano por determinação do Conselho Nacional de Forense na Itália, que me efetivou por conta do trabalho que eu desempenhei na Itália de 2017, já em dezembro de 2017 e em dezembro de 2022. É muito raro isso, Perón, é muito raro. São pouquíssimos casos. Você hoje transita em todos os tribunais italianos, não? É, hoje eu sou também agora advogado inscrito em Barcelona, na Espanha. Então, também me inscrevi na Ordem de Advogados em Bruxelas, na Bélgica, no Conselho of Bases and Law Society of Europe. Também sou inscrito na International Bar Association em Londres, Inglaterra. Assim, a pessoa que me falou que eu nunca seria advogado, ela me ajudou muito. Nunca teria uma profissão, né? Porque eu falei assim, acho que eu vou ter essa profissão e vou ser inscrito em vários países, né? Então, coloquei como meta ser um advogado internacional inscrito no maior número de países possível, né? para poder provar para mim mesmo a minha capacidade. Curiosidade, você já encontrou essa pessoa depois disso? Como é que fica? Nem sem graça. Olha para baixo, né? Quem humilha não lembra, né? Mas quem é humilhado vai lembrar sempre, né? Aquela frase, quem bate não esquece, né? Quem apanha não esquece nunca. Não esquece, é verdade. Mas me diga uma coisa, você ganhou muito dinheiro com cidadania escarpele? Claro, muito. Com certeza. A gente tem que falar a verdade, né? Eu detesto esse falso moralismo e não é vergonha ganhar dinheiro legalmente, né? Não é vergonha a gente realizar o nosso sonho também dentro da lei. Eu ajudei milhares de pessoas a realizar o sonho delas, né? Hoje eu tenho 10 mil clientes na via judicial espalhados em 32 países, né? E realmente a cidadania italiana foi muito boa para mim. financeiramente, justo, né? Eu realizei o sonho de muita gente, é importante eu ser pago pelo meu trabalho remunerado, né? Consegui realizar praticamente todos os meus sonhos, eu nem imaginava de família pobre, menino humilde, que eu ia conseguir conhecer contagem do lado de BH, muito menos viajar por, sei lá, 25 países, né? Eu já conheço praticamente todos os países da Europa, Norte-América, América do Sul também, ainda não viajei para a Ásia e África, né? Tudo através... A gente vai estar viajando. Tudo em função da... da cidadania. Eu já estava muito bem de vida quando eu me adoeci em 2015, né? Já tinha uma vida financeira muito estável, muito boa, o que eu advoguei para três empresas, uma família muito rica e mais duas empresas das maiores do Brasil. Naquela época, né? Já em 2007, 2008, né? Eu tinha um salário estratosférico, né? Como diretor jurídico de uma de duas grandes empresas brasileiras que faturam na casa de 500 milhões por ano, entendeu? Então, eu já tinha um salário como diretor jurídico de ambas as empresas, que eram um salário altíssimo, né? Para o nosso padrão no Brasil. Quando eu adoeço e decido morar na Europa, eu já tinha uma condição financeira boa, né? E a cidadania italiana veio para melhorar ainda mais a minha condição e a minha família, né? E, claro, eu sempre destaco isso, né? Eu não tenho... A gente não deve nunca ter vergonha de ganhar dinheiro honestamente. Tem que ter orgulho, né? Scarpelli, você teve algumas iniciativas aí, denunciou, inclusive, aqui no Ministério Público, no Supremo Tribunal, se não me engano, tal. Eu queria que você focasse e contasse aí quais foram os momentos mais complicados dessa tua carreira aí, dessa tua luta aí pela corrente do bem, contra o que você considerou os coiotes da cidadania, enfim. Eu fiz uma analogia, né? Nós temos os coiotes ali, né? Na divisa, conhecidos como coiotes, que atuam transportando pessoas ilegalmente do México para os Estados Unidos. Eu fiz uma analogia e apliquei para o mundo da cidadania italiana. As pessoas que facilitam a cidadania italiana de forma ilegal, né? Não são coiotes porque não existe um encontro geográfico, né? de territorial. Mas a pessoa que facilita a imigração clandestina, ela, de certa forma, faz um trabalho de coiotes, né? Que envolve a falsa residência, tráfico de pessoas, favorecimento da prostituição, tráfico de armas, inclusive de drogas, né? Evasão de vías, lavagem de dinheiro, a extorsão, ameaça. As pessoas têm que tomar muito cuidado para a cidadania italiana, né? Todo dia sai um assessor de casa com a faca entre os dentes, né? A gente não vai falar isso aí em Roma. Tem que tomar muito cuidado. As pessoas se apaixonam muito, elas querem estar entendendo a todo custo, fazem qualquer coisa para obter esse direito e tem que tomar cuidado com isso, né? Sempre vai aparecer alguém oferecendo a solução fácil. Eu tenho até juízes, tá? Promotores de justiça, advogados, médicos, empresários famosos que caíram nas garras de coiotes me procuraram para resolver o problema deles, né? Pessoas até do judiciário brasileiro caíram nessa coisa da falsa residência, nunca moraram na Itália e foram reconhecidos no esquema criminoso no Comune. A gente tem que, agora, recém... A minha preocupação inicial, Perón, era salvar vidas, né? Evitar que pessoas caíssem em golpe. Com o tempo, a luta da corrente do bem que eu fundei na cidadania italiana, lá no meu canal do YouTube, a Vevelo Scarpeira, ela foi mudando, né? Hoje, a nossa luta, ela é muito mais ampla, porque nós estamos lutando por uma moralização na cidadania italiana que está sujando o nome de todos os ítero descendentes. Recentemente, a gente está vendo aí o governo italiano, né? Tentando mudar a lei, dizendo que é um business, que é um absurdo, que não sei o quê, que brasileiros envolvidos em escândalo e tal. Ou seja, toda vez que sai na imprensa italiana a notícia de escândalo do governo brasileiro, mancha todos nós. Então, a luta minha da corrente do bem que eu fundei na cidadania italiana, ela não é só mais salvar uma vida todos os dias, né? É ainda moralizar todo um instituto que envolve a cidadania italiana que, se continuar nessa toada, vão acabar mudando na lei mesmo. E acabando com o nosso direito. Mas você não desconhece que todo esse problema criado com cidadania em loco na Itália, quer dizer, que na verdade o que dá cidadania não é o lugar, é o sangue, é a descendência. Sim. Eu reconheço que existe uma má vontade enorme. Exato. A questão consular aqui que eu ouvi, né? Eu reconheço que existe uma xenofobia, má vontade, ilegalidade enorme, né? Inclusive, eu fiz uma proposta numa entrevista que eu concedi a você, onde eles poderiam muito bem resolver esse problema, acabar com as filhas do consulado, acabar com os problemas de lotar os tribunais. Era só a gente fazer a pedido de reconhecimento no comune, depositando a ação, os documentos telematicamente igual faz no judiciário, recolhendo a mesma taxa que cobra o judiciário no comune, não precisaria de residência, o cliente fica no Brasil, e eu acabo com o business dos coiocos, acaba tudo isso e tem que ser feito através de avocados porque a gente tem fé pública, não atrapalha o trabalho dos tradutores que vão continuar traduzindo, buscadores de documentos vão continuar mexendo com montagem de pasta, genealogistas vão continuar fazendo genealogia, e a gente faz os processos nas 8 mil cidades espalhadas pela Itália, porque, olha só, se 26 tribunais desafogaram Roma, imagina 8 mil cidades. desafoga muito mais. Então, se a gente pudesse fazer a prática de cidadania nos comune, onde nasceu o antenato, mandando o documento da família, a família espera um ano, o comune tem um ano de prazo, paga lá 600 euros de taxa, acabam os coiotes, acaba o esquema, acaba a filha de consulado, acaba tudo. Agora, o governo italiano tem que querer, querer fazer. O que se percebe é que existe um confronto muito sério aí, obviamente, contra o obstrucionismo consular e também judicial agora, mas também existe um confronto muito sério entre advogados italianos que se dedicam à causa da cidadania, advogados brasileiros que muitas vezes servem os advogados italianos nesse comércio todo, e além disso tem o problema das empresas, estamos falando aqui de empresas legalmente estabelecidas, que fazem a coisa correta, que também consideram a tese de que isso fique somente na mão de advogados não seria correto. Como é que você vê isso? Não, eu acho assim, por exemplo, hoje, as empresas que atuam com a cidadania, elas já dependem de nós, avocados, porque só pode ajuizar uma ação no tribunal italiano quem é avocado. Eu trabalho nos 26 tribunais de italiano porque sou um avocado italiano. eu tenho vários colegas homens e mulheres avocados que também fazem isso. Independentemente de ter empresa estabelecida, assessor com CNPJ ou CPF ou com uma MEI no Brasil atuando por genealogia e montagem de pasta, eles sempre vão precisar do avocado para fazer a via judicial. Sempre. A única coisa que mudaria é o rito. Em vez de ser judicial, seria administrativo, é o que eu proponho. Eles continuam vendendo o serviço deles de genealogia, de montagem de pasta e tudo. Muitos fazem um trabalho bom. Por exemplo, eu hoje advogo para algumas empresas brasileiras da área da cidadania, pessoas corretas que montam a pasta, organizam os documentos, fazem a tradução, a genealogia, mandam tudo completinho para mim, eu faço a análise, aprovo a pasta e faço ação para eles. Eu não tenho hoje mais só clientes meus que contratam um escritório direto. Hoje eu atuo e represento na Itália umas 10 empresas brasileiras de cidadania italiana que têm demanda e eles são ultra necessários. Como é que eu vou fazer para montar uma pasta de documento no Brasil? Eu não trabalho com montagem de pasta. Eu preciso que o cliente venha até mim com a pasta completa. Ou ele vem até mim diretamente ou ele simplesmente contrata uma empresa no Brasil que faz a genealogia e me contrata para fazer o processo. judicial. A gente não tiraria o emprego de ninguém mudando a via judicial para a via administrativa e telemática pagando a taxa no comune. Acaba o business da falsa residência, tráfico de pessoas. Muita gente vai para a Itália, Peron, fazer o processo com coiotes, as pessoas são ameaçadas, jogadas na rua. Temos até casos de mulheres que tiveram que se prostituir. porque a pessoa está em outro país, não conhece ninguém, não tem dinheiro. A via administrativa feita corretamente é boa. Feita com criminosos é perigosa. Você está longe da sua família, totalmente ali, sujeito a qualquer questão. um sonho lindo, um sonho lindo, um sonho de muitos aí, que é uma questão sentimental, do coração, é a própria identidade, acaba tropeçando nessas questões que acabam tirando até o encanto, muitas vezes, não? Muita gente, eu acho, que andou desistindo da cidade italiana por conta dos escândalos, da insegurança, da burocracia, do obstrucionismo. Muitos intra-brasileiros são maltratados nos consulados, os consulados são muito despreparados, os funcionários públicos dos consulados não conhecem o ordenamento jurídico italiano. Nós temos muita gente na cidade italiana dando palpite e aconselhamento nas redes sociais sobre o ordenamento jurídico italiano que não falam italiano, não conhecem as leis italianas. O que rege a cidade italiana são as leis italianas, não são as leis brasileiras. Então, como é que uma pessoa que é um advogado no Brasil, colega meu, com todo o respeito, está vendendo serviços advocatistas na Itália com base em quê? Ele não poderia fazer isso. Empresas que estão dando orientação jurídica sobre a cidade italiana e as leis italianas não poderiam fazer isso. Eu não posso amanhã começar a dar conselhos sobre medicina. Eu não sou médico. Então, eu não consigo entender os brasileiros, os italo-brasileiros começaram a contratar muita gente para reconhecer a cidadania que não tem o título para exercer a profissão. Por exemplo, eu, se eu vou operar um olho no hospital, eu vou procurar um oftalmologista, um cirurgião. Eu não vou operar o meu olho com um mecânico que conserta o carro. se eu vou fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer que seja ele, eu vou procurar um médico especialista e não o vendedor de pastel da feira ou de algodão doce da pracinha. Na cidade italiana, a pessoa faz assim. Ela acha alguém? Ah, eu estou vendendo o processo de dança judicial. Quem é você? Sei lá, a Terezinha. Ele dá o dinheiro para a Terezinha. A Terezinha me procura. Eu estou com um cliente aqui para fazer o processo. Você faz? Eu falo, mas como assim? A senhora vendeu um processo judicial na Itália. Ah, vendi. Agora eu preciso de um avocado para fazer a ação. É isso que está acontecendo. Nós temos aí, Perón, uma quantidade absurda de assessores que brigaram com o avocado na Itália e estão caçando quem faça as ações. Não tem quem faça. E às vezes o avocado que fazia um preço X não faz mais. e ele não consegue com o dinheiro que ele cobrou fazer a ação. Então, nós temos milhares de ações que nunca foram ajuizadas. Tem famílias que nunca tiveram o número do processo recebido. Todo mundo sabe disso. Outro problema. A empresa de assessoria briga com o avocado na Itália. O avocado fala que não recebeu o pagamento. A empresa fala que pagou. O cliente fica no meio de um conflito. Não tem no contrato brasileiro a assinatura do avocado italiano. A família nunca conversou com o avocado. Ele nem participou da reunião. Ele vai falar assim não te conheço. Estão me procurando por quê. É. Vamos voltar ao nosso assunto principal que é esse teu perfil. Você hoje... Madeira de demolição que você falou. Pois é. Da onde que vem a madeira de demolição? Eu vou te explicar. Eu sou mineiro. Em Minas Gerais nós temos os trilhos de trem que eram feitos com madeira de demolição para fazer a linha férrea que carregava o minério de ferro. E essas madeiras que são arueira que estão ali há centenas de anos no sol, na chuva, sobre intempéria e de todo tipo, ela não trinca, não racha, não desgasta, não dissolve, não estraga e é a madeira de demolição. Então, eu que já passei por tudo na vida, venci a briga contra os coiotes, doença do todo tipo, e eu e minha esposa juntos, o pessoal falou assim, esse cara resiste demais, esse cara parece até uma madeira de demolição. Eu sempre fui assim, combativo na advocacia, inclusive fora da cidade italiana. aliás, mas você omitiu um detalhe que nós falávamos particularmente, você nasceu antes do tempo, não? É, eu, minha mãe já fala, que eu sou diferenciado porque eu queria muito viver. Eu nasci com seis meses, prematuro, acho que eu não tinha nem unha, nem olho, nem nada, nem cabelo, eu fiquei lá três meses numa incubadora no hospital para acabar de formar, né? E fiquei, só saí do hospital quando eu completei nove meses de vida. Eu nasci pesando 600 gramas. Há 52 anos atrás, foi um milagre, né? Eles até mediram lá, mas não, não tem como sobreviver, já preparo o caixão e tudo, né? Eu sou gêmeo, inclusive, muita gente não sabe, a minha irmã Adriana, né? Nascemos juntos e na época era tão precário que você imagina, ninguém sabia que minha mãe estava grávida de gêmeos. Quando abriu e foi tirar, tirou a minha irmã primeiro e o médico falou, tem outro aqui dentro. E aí me tirou. Ela estava mais forte e eu bem fraco. E essa sua irmã... Não tem explicação nenhuma. Um mês depois, a minha irmãzinha, a Adriana, falece, né? e eu sobrevivo, ganho força, sobrevivo, né? Ah, ela faleceu em seguida. Ela faleceu com um mês de vida. Eu acho que é o meu segundo anjo da guarda, se não o primeiro, né? Eu tenho um santo forte mesmo. Eu tenho dois anjos da guarda. Um que é o anjo que Deus me deu e outro é minha irmã Adriana. E você é religioso? Tem que ser, né, Peron? A gente, vendo toda a beleza da natureza, esse mundão aí, tantas coincidências que acontecem na nossa vida, como é que a gente não vai acreditar que tem uma força superior que opera de alguma forma? Não digo um senhor de barba branca sentado num trono, não. Acho que Deus está em todos os lugares e a energia, né? Onde tem boa energia e coisa boa, e onde o bem está, Deus está, né? Deus está em todo lugar, né? Como diz esse quadro aqui que eu comprei em Granada, né? Em árabe, né? Deus está em todo lugar, ou seja, onde está o mal, né? Tem outra força ali que opera, né? E onde está o bem, as coisas boas. Eu acho até que a gente tem que falar de... A sociedade nossa está carente de falar de coisa boa, né? Parece que só da ibope e coisa ruim, né? Tanta coisa boa acontece todo dia, mas ninguém fala de coisa boa, né? Pois é, você... Você girou o mundo, conheceu o mundo, conhece um pouco também a mente das pessoas que vêm, te confidenciam esses sonhos e tal. Como é que você vê hoje a comunidade ítalo-brasileira? Eu até comentei da live do Girardello, né, doutor Girardello, que ele fala muito do campo da moral, do campo da ética, né? Eu acho que na cidade italiana especificamente, a gente vive uma crise moral um pouco complexa, porque pessoas de bem, ítalo-brasileiras, que querem o sonho dentro da lei, têm pagado um preço muito caro por conta de pessoas que só querem a cidade italiana para ter um passaporte, para trabalhar em algum país, ou ter algum benefício com isso. A cidade italiana não é isso, né? A cidade italiana é amor, é resgate de história, de sonhos, de biografia, de genealogia, a história dos nossos antepassados. E as pessoas que buscam a cidadania da forma errada, elas não só estão sujando, né, a biografia delas, como manchando a história dos antepassados delas. E, realmente, a gente tem uma crise grande na cidadania. Por exemplo, todo mundo sabe, as autoridades italianas sabem que o maior número de ítalo-brasileiros que não são italianos, sangue, e que fizeram um documento falso para a testa italiana estão no Reino Unido. Isso é de conhecimento público e notório, até do Poder Público Italiano, do Ministério da Linterna, e não conseguem resolver essa situação. Essa instabilidade com relação à documentação criou uma obstacularização de todo o procedimento. Uma vez, uma juíza me perguntou numa audiência como é que eu tenho certeza que não estou julgando uma ação e reconhecendo alguém aqui que a documentação é falsa? Uma juíza de Veneza me perguntou isso. Falei, doutora, eu vou te dar uma dica. É muito raro uma documentação longa, de genealogia, todas as certidões serem da mesma cidade. O italiano, ele foi para o Brasil, para uma cidade, normalmente ele se casa, muda para a cidade do lado, o filho se casa, muda para outra cidade. Quando todas as certidões do processo de 150 anos de documento ou da mesma cidadezinha do interior do Brasil, ou seja, todas as pessoas da família da árvore nasceram, casaram e viveram lá a vida inteira na mesma cidade e registraram as pessoas no mesmo cartório, a senhora o desconfia. E nós temos brechas na via judicial, né, Perón? Por exemplo, na via administrativa, alguns comunes têm enviado uma PEC, até para o cartório no Brasil, pedindo que confirme a legitimidade dos documentos. Na via judicial, o juiz não tem como fazer isso. E na via judicial, estranhamente, e até curiosamente, não existe a non-linuntia, né? Como é que você me explica? O juiz reconhece a cidade italiana dos nossos descendentes sem ter certeza se o avô naturalizou. O comuno não faz isso de forma nenhuma, nem um consulado. Então, é mais um ponto aí que acontece na cidade italiana que é fato. Isso tudo vai... Na verdade, o poder público na Itália, ele é muito cheio de brechas por conta da ineficiência, né? Do poder público, do sistema anagráfico, das informações. Você quer ver uma curiosidade que não sei se você sabia? Quando a pessoa reconhece a cidade italiana ou consegue a cidade por aquisição ou concessão, é emitido para ela uma certidão de nascimento italiano, tá? E não vem escrito que foi concessão ou aquisição. É como se fosse eles saem, mas... Então, se uma mulher que casou com um italiano, tem a cidade italiana com um matrimônio reconhecido, você se adquire, né? Ela simplesmente tem uma seção de nascimento italiana. Se aquele casamento acaba, ela se casa com outra pessoa e nasce uma criança. Essa criança é filha de italiana, artigo 91, artigo 1 da lei 90 e 92, e essa criança é Yuri Sanguinis. Mas a mãe não era. Foi pro matrimônio. A criança passa a ser. Então, o princípio de Sanguinis é relativo, né? Pois é. Eu teria umas perguntas mais a te fazer, mas eu acho que... Nós já esgotamos bastante para não deixar... Eu agradeço muito a oportunidade de contar um pouco a minha história. É, mas eu quero te fazer umas perguntinhas, tipo pingue-pongue aí, né? Você conhece... Já está há quantos anos morando na Itália? Dez. Dez anos. Você... Qual é a cidade da Itália, o lugar da Itália que te... Que mais me encantou? É. É a Toscana. A região da Toscana. Eu não consegui ainda morar na Toscana. Pretendo muito em breve morar na Toscana, em uma daquelas cidades ali medievais da Toscana. Eu conheço 180 cidades italianas. Tem dez anos que eu viajo para a Itália, sempre que eu posso, fim de semana, e viajo muito, entendeu? Porque a Itália é toda interligada por trem, né? Por linha de trem. É um país muito gostoso para viajar mesmo. Muito linda a Itália. Você mora hoje em Roma? Sim. Residência em Roma, atuação, escrito como avocato em Firenze, né? Tá. Entre Roma e Veneza? Entre Roma e Veneza, escolhi uma das duas cidades. É? Roma. Sou apaixonado com a cidade de Roma. Roma é terna. Roma é linda. Um artista italiano. Marcello Mastroianni. E um gênio italiano. É. Dante Alighieri. Qual é a questão gastronômica? Gastronômica, qual é o prato que tu preferes na Itália? Cacho pepper. Cacho pepper. Cacho pepper. Eu gosto também muito da matriciana. A matriciana. Você mesmo faz? Eu faço. Eu fiz um curso de chefe, uma curiosidade minha, tá? No Covid, eu fiz um curso de chefe na International Chef Academy, e eu tenho um diploma de chefe de cozinha italiano oficial, concedido por uma prestigiosa escola de chefes na Itália. E a tua especialidade é? Massa. Massa, peixes e carnes. A gente é brasileiro, é muito bom com carne, né? Mas eu gosto muito de fazer peixe, salmão, dourada, né? E também fazer as massas, eu faço todas. Carbonara, a matriciana, cachopepe, lasanha, canelone, ravioli. Vinho, um vinho. Chianti. Chianti, rima com Dante. Oppure, exato, oppure o Brunello de Montalcino. Aquela região ali, Montalcino, Montepulciano, San Gimignano, Volterra, Pienza, é uma maravilha. Sempre Toscana. É uma maravilha. Tá. E música? Música, Bruxa la Terra de Andréa Bocelli. E na área clássica? Na área clássica, Pavarotti. Luciano Pavarotti, um gênio, né? Uma canção? De Pavarotti? Nessun Dorna. É um museu da Itália que te... Vila Borghese, em Roma, onde estão as maiores obras de arte, reais, do Renascimento Italiano, as obras de Bernini e Mármore. Sensacional. Um time? De futebol, Cáltio? Roma. 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 É. Mas no Brasil, seu cruzeirense. Cabuloso. Seu cruzeirense, fanático. Pois é. E agora, para encerrar, Itália ou Brasil? Na dispulsa do futebol? Não, de forma geral. De forma geral? O Brasil é um país maravilhoso, com muita gente honesta, a nossa comida é maravilhosa, o nosso povo é o povo que mais trabalha no mundo, depois dos chineses, né? Somos um povo muito injustiçado, vítima de preconceito no mundo inteiro. Eu sinto muita pena quando eu vejo os maus-trados aos brasileiros na Itália e na Europa, né? Os brasileiros que ocupam subempregos, são desvalorizados, nós somos um povo maravilhoso, feliz e alegre, e somos invejados, viu? No mundo inteiro, pelo nosso jeito de ser, pela nossa cultura, o brasileiro é um povo sensacional. Eu gosto muito da Itália, do estilo de vida, da zona pedonália, daquelas ruas com aquelas luzinhas amarelas, sentar ali e tomar um vinho numa rua, na zona pedonália, pedir uma pasta, né? O jeito de ser do italiano, a cultura italiana é muito interessante, né? Eu amo os dois países, é difícil falar se eu amo mais um ou outro. Ficou entre Silas e Caríbedes. Exato. Se colocou entre a cruz e a espada agora, eu vou ficar no Rio, porque realmente eu gosto muito da Itália, eu gosto muito do Brasil, e eu vou te falar, um outro país que eu amo, Portugal. É um país fantástico também. Bem, encerrando, a palavra livre contigo. Te agradeço, Perón, agradeço as pessoas que estão assistindo, ou assistiram essa entrevista aqui, falando um pouco da minha vida. Eu nasci para servir, vou continuar fazendo isso. Fiz de tudo, e que estava, e sempre esteve, e estava ao meu alcance, para ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. e continuarei servindo os ítero descendentes. Peço às pessoas que acreditem na advocacia, acreditem que é possível realizar o sonho dentro da lei, através de um processo correto e justo. Se você quer morar na Itália, venha morar em um país maravilhoso, resgate a história da sua família. Se você não pode, não faça a coisa errada, procura o consulado, ou a advocacia na Itália, a Avocati, tenha cuidado ao celebrar negócios jurídicos, e confie sempre desconfiando, um pé na frente, dois atrás, e continue seguindo a Revista ICM, dê o like, e compartilhe. Perón, parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa que estará sempre, para a posteridade, guardada nos nossos corações, e de todos os ídolos brasileiros, pela pessoa que você é, pelo bem que você faz, a nossa comunidade no mundo inteiro.